É, você quer saber por que você está arruinando todos os seus relacionamentos? Você quer saber como não fazer mais essas atitudes, esses comportamentos que vão fazer que todos os seus relacionamentos terminem da mesma maneira? Com choro, com tristeza, com decepções? Então, primeiro vou me apresentar. Sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Você pode vir conversar comigo no Instagram, aqui está embaixo do meu Instagram, embaixo do vídeo. E vou te falar, hoje tem muitos anos que eu estou trabalhando com mente, com comportamentos humanos. Como saber que uma pessoa vai tomar tal ou tal decisões? Eu trabalho aqui no Brasil, tem dois anos e meia, três anos que eu estou trabalhando com relacionamento. Comecei com reconquista e hoje eu estou trabalhando para ajudar mulheres a ter relacionamento saudável com o homem que elas têm na cabeça, se é um homem de valor. Se é um homem de valor, vou te ajudar a conquistá-lo, a fazer ele se apaixonar, a fazer que ele quer se envolver só com você e realmente tenha um relacionamento muito saudável e muito feliz. Eu fiz um vídeo especial, que não está no Instagram, não está no YouTube, que está aqui embaixo. Tem um link que te explica como funciona a mente do homem, como você pode agir para usar essas técnicas, usar esses comportamentos, entender como que os homens gostam de ser seduzidos. E assim você vai se tornar irresistível. Então vai lá ver o vídeo e vou te responder hoje o porquê que todos os seus relacionamentos acabam de maneira triste. Por que você está arruinando todos os seus relacionamentos? É que você tem padrões. Tem seis padrões que eu conheço, que eu vejo dentro dos cotinhos, quando eu estou ajudando, mulher como você, que vocês estão repetindo. E não tem como ter resultado diferente se você está continuando a fazer da mesma maneira. Se você não está consciente que você tem esses padrões, você nunca vai mudar os resultados. Aran, então. Aran, então, em francês. O que que é o primeiro? O medo. Você, é o pior, porque esse padrão, esse comportamento, você vai ter muitos relacionamentos que vão terminar da mesma maneira, então você vai aumentar o medo de voltar a ter um relacionamento igual. E você tem tantas experiências ruins que você está vendo muitas coisas dentro do relacionamento e você está com muito medo. Só que, se você não se liberar desse medo, e não veja as coisas de maneira mais leve, porque tudo o que você está vendo não significa que sempre vai ter o mesmo resultado. Se você está dentro do medo, se você fica no medo, você não está 100% dentro do relacionamento. Você sempre está com um passo atrás. Esse não é muito, muito agradável para a pessoa que está com você. Ela até pode entender e pode te ajudar, mas não é o papel dela de te ajudar e de sair dos seus medos do passado. Você tem que se tratar. Então, qual é o resultado? Qual é a solução? Saber que você tem medos. Aceitar que você tem medos. Aceitar que não significa que você tem toda a razão. Que você está vendo tudo o que vai acontecer dentro do relacionamento. Para a sua mãe de imaginar que você já sabe como vai terminar o relacionamento. Então, vamos tirar esse medo. Último padrão. Como pode ser que você foi traído ou você tem um cara que foi muito, muito tóxico para você. Você tem uma autoestima, uma valorização muito baixa. E como você tem valorização muito baixa, você não se acha capaz de ser excepcional dentro do relacionamento com o cara. Como você não se acha excepcional dentro do cara, você não faz nada que vai mudar o dia a dia dele. Você acaba tendo um relacionamento muito raso. Você está se limitando muito dentro do relacionamento. Você tem medo que ele te julgue. Porque o antigo relacionamento te falava que você estava gorda, você não estava feliz, você não estava engraçado, você não estava não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que essa pessoa está gostando de você porque está saindo com você. Então, vai lá. Tem confiança. Vai na cama com ele com confiança. Vai numa festa com ele com confiança. Vai numa conversa com ele com confiança. Vai, por favor. Faz coisas diferentes. A melhor maneira de tratar isso é de fazer uma coisa nova todos os dias. Vai comer em outro lugar, sozinha. Vai visitar um lugar, sozinha. Vai no cinema, sozinha. Aprende a se valorizar. Sabe qual é o seu valor. E não tem medo. A pessoa precisa te amar, se envolver com você, porque você é natural. Porque ele está gostando de você de verdade. Você não vai poder ficar com esse jogo, essa máscara que você está com a cara dentro do relacionamento no começo. Sempre. Então, trata. Vai lá atrás da sua autovalorização e se valoriza. Outro comportamento que eu vejo muito. É como você tem medo de autoconfiança. Você entra dentro de um relacionamento. Essa é uma coisa que eu vejo muito no coaching. É muito engraçado. No começo do coaching, você está muito frio. Você está observando muito o cara. Você não tem confiança nele. E você vai lá e você está começando a ver que ele é excepcional. Que você gosta muito dele. E aí, você pisa no acelerador. Você começa a cobrar. Você quer um relacionamento. Você quer uma vida excepcional. E você está... E o cara, ele está... Eu gostava do ritmo tranquilo. Eu gostava de você quando você estava um pouco mais distante. Por quê? Porque você está colocando muita pressão nas minhas coisas. Não estou pronto para tudo isso. Uau, mas estou feliz com você. Eu quero você. Eu quero te amar. Opa! Eu estou descobrindo você. Tranquilo. Quando você está vendo isso, que o cara está falando que ele quer mais tempo. Que ele quer te descobrir, que tem que te conhecer a mais. Só pisa um pouco no freio. Só que você... Esse comportamento... Para não se tiver de acelerar. De estar veloz e furioso. Para! Volta um pouco na marcha. Reduz a marcha. Reduz a velocidade do relacionamento. Que vai dar certo. Por quê? Porque você está colocando muita pressão no cara. Muita pressão na relação. Você acha que essa relação tem que funcionar. Ela tem que funcionar. É a relação da sua vida. Você está cansado de conhecer outros homens. Isso é difícil para começar um relacionamento de ter tanta pressão. Porque vocês não se conhecem bem. Então, nenhum dos dois está pronto para aceitar uma pressão. Outro padrão. Um pouco mais difícil. Um pouco mais na psicologia. O medo de engajamento. Você tem a impressão que não vai dar certo. Você já está dentro do relacionamento. Você está tão acostumado que não dá certo. Que você já acha que não vai dar certo. Então, o que acontece? Você está com esse medo de se envolver. Você está com esse medo de falar do seu santa medo. Você tem medo de se apaixonar. Não, 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 não. Eu não quero me apaixonar. Porque depois eu preciso de muito tempo para me curar desse trauma. E por que vai ter um trauma? Vai ter um trauma com certeza. Então, você precisa... Você prefere muitas vezes... O subconsciente prefere auto-sabotar o relacionamento. Antes de você se apaixonar. Antes de você gostar muito da pessoa. Porque você prefere criar essa realidade. Ele é um cara como os outros. Ele vai pisar em mim. Então, você está lá dentro do relacionamento. O subconsciente gostaria. Mas o subconsciente fala... Não, quero desse relacionamento ou não. Vai terminar. E depois você fala... Você está vendo? Você viu? Ele é igual aos outros. Você não sabe. Você não foi 100% natural. Você não deixou uma chance de conseguir esse relacionamento. Então, esse é o medo de engajamento. Outra coisa que é importante. Você tem padrões tóxicos. Todo mundo gosta de dificuldades. Todo relacionamento. Todo mundo gosta de desafios. Mas você vai escolher. O relacionamento mais difícil. Com o cara que está bloqueado no passado. Que está com trauma. Que foi abusado quando ele estava na criança. Que bebe álcool. Que tem problema de alcoolismo. Que tem problema no trabalho. E você vai lá... Vou salvar ele. Vou salvar ele. Esse é o relacionamento perfeito. Quando eu vou ter salvado ele. Quando ele vai virar um homem maravilhoso. Que ele... Ei, eu estou vendo que ele é assim. Ele não sabe ainda que ele está tão, tão, tão perfeito. E eu sei. Vou salvar ele. Esse é um padrão muito tóxico. É um padrão horrível. Você quer salvar... O patinho negro. Não sei se existe isso. Você quer salvar o... O animal quase morto na rua. É bom salvar animais. Mas salvar todos os seres humanos para ter um relacionamento. Eu não sei. Não sei se é uma boa ideia. Então... Cuidado com esses padrões tóxicos. De querer... Gostar. E muito interessante. Porque eu tive... Sinceramente... Vou abrir um pouco... Um pouco de mim. Eu tive esse padrão. É engraçado. Cada vez que... A mulher... Mais ela estava destruída. Mais ela estava com problemas na vida. Mais eu gostava dela. Mais eu queria... Entrar no relacionamento. E eu começava a ter... Sentimento para ela. Quando eu via que ela tinha problemas. Enfim. Esse é um padrão muito tóxico. E por fim. Vou falar uma coisa óbvia para você. Você não sabe o que você quer dentro do relacionamento. Não sabe. Você nunca fez uma lista... Anotada. Eu quero que o homem seja assim. Eu quero que ele trabalhe com isso. Eu quero que ele goste disso. Eu quero que ele tenha um dos filhos. Eu quero que ele tenha esse tipo de trabalho. Eu quero que ele seja comigo domingo. Eu quero que ele faça a mesma coisa. Ele gasta da mesma coisa que eu. Você nunca fez isso anotada. Então você entra no relacionamento. Ele fala... Eu gosto? Eu não gosto? Não sei. É... É difícil. Entrar dentro do relacionamento sem saber. Então vai lá. Tomar uma caneta. Tomar um papel. Escrever essa listinha. E vai lá lendo essa listinha. Do que você procura. Por quê? Porque... Você vai ver que lendo e visualizando essa lista. E indo procurar esse tipo de relacionamento. Você vai achar. É muito mais fácil de achar um carro verde. Quando você está procurando um carro verde. Do que procurar um carro sem saber o que você gosta. Você vai fazer isso na rua. Você vai falar... Eu quero ver todos os carros verdes. Você vai ver que você vai ver muitos carros verdes. Está bom para você? Então eu gosto... Eu espero que você goste desse vídeo. Você entende por que você está arruinando. Fudendo com sua vida amorosa. Tem muitos anos. Trata isso. É um desenvolvimento. Pessoa. Você tem que trabalhar em você. Antes de entrar dentro do relacionamento. Se não você vai machucar outras pessoas. Vai trabalhar em você. De novo. Vai ver esse vídeo. Que vai te explicar como que um homem se apaixona. Você vai entender os funcionamentos da mente dos homens. E você vai se virar uma mulher irresistível. Imagina. Se você é uma mulher irresistível. E você trata todos os padrões tóxicos que você tem. Que está arruinando os seus relacionamentos. Você vai ser feliz. No amor. Me deixa um gosto nesse vídeo. Me deixa um comentário também. Falando quem você é. Falando se você gostou do meu vídeo. Por quê? Porque o YouTube gosta de comentários. Eu preciso do seu comentário. Para crescer. E para ajudar mais mulheres a ser felizes no amor. Te vejo amanhã. Dentro de um outro vídeo. Tchau, tchau.